modelo muito liso agora vou mostrar modelo olha que modelo para nós olha modelo Fala galera sejam bem-vindos para mais um vídeo galera hoje mais episódio de postagens engraçadas e se por um acaso você não assistiu o último vídeo que foi de notícias bizarras se liga o cara deu uma cadeirada no bandido e foi promovida funcionário do mês vou deixar o link aqui no cardzinho para você e no final desse vídeo também e sem mais delongas para o vídeo Thiago macho olha só mas quando eu conecto um carregador meu filho olha só o somzinho que eu modifiquei que botei homem com cueca na cabeça assalto ao supermercado em Franca quando me mandaram essa notícia eu não acreditei mas tá aí ó o homem foi assaltar o mercadinho com a cueca na cabeça mas saiu uma notícia que o meliante da cueca foi preso e baseado nessa notícia eu tava aqui matutando nas ideias não é possível será que tem alguma coisa mais semelhante a essa tem lá no Texas o cara foi assaltar o supermercado e tava com a calcinha de vovó na cabeça mas aí um detalhe chama mais atenção imagens do circuito interno de uma loja nos Estados Unidos divertem os norte-americanos tudo porque um ladrão resolve roubar um estabelecimento em Dallas usando como máscara uma calcinha o bandido também usava um vestido no assalto tem um que foi assaltar com a máscara do filme ver de vingança tem um que foi assaltar fantasiado de Papai Noel até o Papai Noel se rebelou até o homem de ferro tá cometendo um delito homem fantasiado de garrafa de refrigerante assalto a lanchonete nos Estados Unidos e quem eu não podia esperar homem vestido de Capitão América é procurado por assalto nos Estados Unidos ele foi flagrado por câmera de segurança em plano vingador age com comparsa que é um comparsa homem de ferro e um dos casos que mais me chocou aqui foi do meliante cometendo crime mas ele não esperava que o crime revelasse ele ladrão ficou de calcinha após ter se molhado com vazamento de água o ladrão levou todas as torneiras e se foi dos banheiros provocando esvaziamento do reservatório da instituição de ensino o cara foi roubar as torneira água espiou nele ele saiu de calcinha e aí E aí E aí E aí E aí E aí Sofri tanto para fazer minha casa se chegar uma lapariga dizer que ela leva essa desgraça eu corto os quatro cantos da casa Pra casa cair por cima dela Passa aquela maquita do disco grande Quando ela estiver dormindo Eu passo a maquita Pra cair a desgraça por cima dela Nem eu ganho, nem ela ganha Ela vai ganhar, é broco por cima da cara Ela vai pros infernos Porque eu não vou me arrombar e trabalhar o tempo todo Boiaba Boiaba, final da fila, você, rápido amiguinha Melão, continua, você Porici, você Jabuticaba, rápido amiguinha O nome de fruta Paranguei Pra dizer, você é teu pai Vai falar Você Boa noite, gatinho Você mora onde? Qual a cidade você mora, gato? Você é linda e maravilhosa Que tem a linda por você Você é solteira e casada, bicha linda Te amo, que eu tô falando, é Helio Rio Grande do Norte José Helios Dias, que eu tô falando Você mora onde, bicha linda? Uma boa noite pra você, né, bicha linda Você é linda e maravilhosa Uma boa noite Pois é, você é casada ou é solteira? Você é junta, é? Não é solteira Eu fiquei apaixonado por você, gatinho Estou apaixonado por você, gatinho Linda e maravilhosa Estou apaixonado por você, gatinho Bicha linda Você é linda e fofa E linda Você é casada, é, bicha linda? Você mora em sua... Qual a cidade que você mora, bicha linda? Você mora no Japão, é? Você é linda e maravilhosa Até sua voz é linda Você é toda perfeita, bicha linda Queria te ver hoje Hoje não dá Por quê? Porque ainda não tomei banho E não quero tomar hoje Sou muito tímido Não gosto de falar em público Três copos de cerveja depois Quando eu tinha sete anos E minha mãe saía pra comprar pão É desse jeito mesmo Sua mãe saía pra fazer alguma coisa E se distraía E tá lá você degustando a S infantil Você não tava nem doente Mas a S infantil era igual balinha Delícia O problema é que tinha um oposto na história Se tinha a S infantil que você comia sem precisar Quando você se machucava E precisava de remédio Aí era o pior Porque sua mãe vinha com o quê? Remédio do diabo Espátula de satanás O machucado que você tinha O ralado que você tinha A dor até passava Porque quando botasse um negócio desse Em cima da sua ferida A dor era mil vezes pior O metiolate raiz Mas a gente nem namora de verdade Você não quer? Você nem pede? Quer namor? Não O que você tem que fazer? Felizmente, eu vou ter que sair do grupo, tá? É pra sair rápido. Eu vou sair porque eu quero. É porque eu tô madrão, Flávio. Dizendo essa merda aí, anda. Eu vou sair. Meu sobrinho achou que tava arrasando cantando uma no batidão. Calma! Quem perde é quem perde! Estava mais do que na hora de atualizar mesmo. Eu que lute. Eu que lute quando tua namorada vê isso. Não vê não. Eu apago. Atraso no pedido. Veio errado. Estava frio. Batatas murchas. Errado não estava. Só atrasou e chegou frio porque você não sabe botar sequer o endereço corretamente. Nunca vi colocar uma referência. Um pé de jambo no quintal. Além de motoboy. Tem que ser botânico? Procura um moça solteira que goste de samba. Que tenha voz amaciada no campare e derby vermelho. E claro, conheça as músicas de Jorge de Aragão. Ó vem aí, caçando a namorada. Você que fuma um derby vermelho, dá umas goladas no campare, gosta do Jorge de Aragão. Tá aí a experiência em pessoa. Pô, ainda tem uma almofadinha pra você deitar a cabeça. Vamos sair? Vai ter comida? Não. Então não. Senhores clientes, não é permitido provar roupas fora do provador. Agradecemos a compreensão. Não é de hoje que o provador aqui no canal tá deixando de ser um provador. Tem gente que usa como banheiro. E tem gente que nem usa o provador quando tem o provador. Imagina você tá vendo as roupas ali na loja, dando uma olhada pra ver se gostou de alguma coisa. E tem alguém ali semi-pelado, trocando de roupa. Bora abrir portas, janelas, portões. O fumacê vem aí. É Tricolão! Ah, mas agora eu pego esse filha da... Porra de desgraçada, né? Agora eu quero ver... Tu quer me pagar dia 5 ou uma facada misteriosa? Vai dar uma formiguinha aqui, ó. Vai dar o balão de... De meia hora na descarga aqui, ó. Ó, colocá-lo na boca da entrega aqui, ó. Aí sim, ó. Deu um balão de 40 minutos aqui no... Ai, depois do trabalho, vamos ver aqui minha janta. Hum, frangozinho. Obrigado, Ratatouille, mais uma vez. Olha, Fernanda, eu vou te dizer um negócio bem aqui. Eu tenho tanto nojo desses pessoal botar o áudio aí que eu vou abrir pensando que tem alguma coisa falando. Na hora é uma desgraça peidando. Eu fico louca de ódio com isso. Gente, isso é uma falta de respeito, gente. Que diabo é isso, hein? Agora que eu tô gravando, tu não derruba. Opa! 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 Esse perfume seu de pobre. Aí, ó, a Axel falou que você é o melhor massagista da equipe, é verdade? É verdade, sim. Eu só quero agradecer por tudo. A Deus também, primeiro lugar. E agradeço vocês também por estar aqui marcando presença. Obrigado, muito obrigado. Deus abençoe você e sua família. Eu só tenho a agradecer. Obrigadão. Obrigado a você por essa humildade, hein? E aí? Preparada pro carnaval? Que nada. Até agora eu não sei o que eu vou usar de fantasia. Só dar uma pesquisada? Tem muita ideia boa que pode usar que é a sua cara. E aí? Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom, galera, esse é o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Fui. Vamos lá. O carro da fruta apareceu mais cedo. O carro da fruta apareceu mais cedo. Música 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 Música